O que é o professor Rafael, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma horinha hoje? Estamos aqui reunidos, vamos participar da aula. Vocês estão fazendo a aula passada? Fizeram as outras atividades? Espero que sim, hein? Começando a nossa aula, falamos sobre a palavra respeito e educação. Respeito para os mais velhos, para os responsáveis e educação para todos. A educação pode transformar o mundo, perfeito? Crianças, hoje nós vamos fazer uma atividade, é um exercício e também um esporte, chama-se squash. Só que nós vamos fazer um squash adaptado para o nosso meio. O squash competitivo é dentro de uma quadra fechada com paredes altas, uma parede de vidro e os jogadores, ela foi adaptada do tênis para um espaço menor. Até mesmo o badminton tem algumas técnicas que são usadas no squash. Então você usa a raquete para bater a bolinha na parede, a bolinha pinga na quadra, o outro vem e bate. Então é um esporte que exige demais do condicionamento físico, da força, agilidade, para você se movimentar para os lados, condicionamento, tudo isso daí é trabalhado na atividade do squash. Beleza? Vou mostrar para vocês o que nós vamos usar. Agora, nós vamos usar uma bola. Por que bolinha? Uma bola que pinga. Se você não tiver uma bolinha, faça uma bolinha de papel, que o professor já ensinou, várias atividades. Ah, professor, a bola de papel não vai pingar muito. Não tem problema, mas dá para brincar. Se você tiver uma bolinha de tênis, uma bolinha de plástico, aquelas bolinhas de 1,99, tudo isso daí vai dar certo. Eu vou usar como raquete aquele frisbee que nós fizemos lá nas aulas passadas, lembra? Você pode usar o frisbee, você pode usar uma tampinha de plástico, você pode usar a raquete do professor de badminton, você pode usar uma raquetinha de ping-pong, o que você tiver. Que você vai segurar na mão e vai estar batendo na bola. O princípio do squash é a bola vai bater na parede, ela tem que cair no chão para você bater, como se fosse um tênis também. Eu fiz uma demarcação aqui, crianças, com uma fitinha amarela, só para ter um espaço para vocês saberem. Se você tiver uma fita legal, faça com uma fita crepe, risque no chão, se o seu papai ou mamãe é o responsável de deixar, faça como se fosse uma quadra. Porque você vai bater, a bola vai bater na parede, cai na quadra e volta. Se sair fora do espaço da quadra, para e comece de novo. Essa atividade pode ser feita individual, eu estou lá jogando e pode ser feito em dupla, vai você contra um, dois contra dois. O que acontece? Eu bato uma vez, a bola pinga, o outro tem que vir correndo e bater. Então eu vou mostrar as duas maneiras, perfeito? Vou preparar aqui e volto já com vocês. Criançada, ó, está a demarcação aqui no chão, vou fazer uma vez sozinho primeiro, depois eu vou chamar o participante para fazer comigo, tá bom? Se você não tiver raquetinha e nada, você pode brincar com a mão. Brincando com a mão também dá certo. Atividade. Batir muito forte, pingou a forma da quadra. Ah, professora, esse espaço é muito pequeno. Se você quiser aumentar o espaço para bater mais forte, não tem problema, pode. Tudo isso é para fazer uma atividade física, um esporte, tá bom? Aqui, começando, pessoal, ó. Foi muito alto, saiu. Agora nós vamos fazer em dois, para vocês perceberem como que vai ser uma disputa, tá bom? Eu bato uma vez, você bate uma vez. Se ela pingar para fora, não tem problema. Interessante a atividade. Você vai tentar dificultar o caminho, tá bom? Atenção, criançada, olha o movimento. Ótimo! Vou fazer assim a raquetinha, com a mão. Perceberam, crianças? Se você fizer ela com a mão, acaba sendo mais forte. Então o espaço pode ser mais longe, porque vai ficar mais difícil. Vocês vão correr mais, você vai bater. A bola caiu, o adversário vem e bate. Eu vou fazer agora, independente da quadra, se cair mais longe, para ficar mais difícil. Atenção! Bate e faz o movimento. Corre! Corre, 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 corre! Opa! Beleza! Conseguiram perceber? Criançada, perceberam o exercício? Pegou a bolinha, bateu, sai correndo para o outro vir bater. Então quanto mais rápido você fizer, mais vocês vão correr. Ah, professor, eu estou sozinho. Faz na parede. Nós estamos em dois. Faz na parede. Em três é mais difícil. Em quatro é mais legal, porque aí vai um de cada vez. Perfeito? Criançada, fica aqui nossa atividade de hoje. Aproveitem, brinquem, pratiquem, façam exercício, façam atividade física. Assista o vídeo, compartilhe, curta, manda para o professor um vídeo, uma foto de vocês fazendo. É muito importante para mim também. Assistam o vídeo dos outros professores. Aulas muito legais. Aproveitem, façam. Estamos chegando no final do ano. Vamos conversando sobre isso. Desejo tudo de bom para vocês. Lavem as mãos, usem máscara, protejam-se, por favor. Cuidem-se. Aguardo vocês na próxima aula. Um super abraço! Tchau, tchau, tchau.